Molas de brancas, 3 mais 2, o chat tá aqui, esse irmão parece que não tá 100%, mas acho que é tosse, tá tudo bem com ele. E essa câmera do Molas, o que eu falo? O que eu falo com o Molino? Maneira essa orelha esquerda do Molas, hein? Da hora essa orelha esquerda aí do Molas. A almofada dele tá, ó, top também. É que ele é novo, ele não conhece muito bem essas coisas de live, câmeras. Ele tá todo felizão, Molas, que tá com a segunda câmera. Foi, pô, legal, parabéns aí, né, aumentando. Ele pode estar de lado assim, né? De lado, ao extremo, né? Bom, talvez eu consiga dar uma ajeitada aqui, peraí. Tá, não, dá pra melhorar, dá pra melhorar. Parte da culpa é minha aqui. Porque o Fiat tava no ângulo mais normal aqui. Dá pra dar pra ajeitar isso aqui, peraí, peraí. Não foi 100% culpa dele. Vamos ajeitar aqui, peraí. Ah, agora sim. Agora dá pra ver o olho esquerdo dele, pelo menos. Peraí. Tá, pronto, agora sim. Vamos descontar um pouco aí, que foi culpa minha. Um pouco. O som tá tão sólido aqui, não tão perdendo muita coisa também, né? Não vai acontecer. Agora sim. Agora sim. Agora tá quase. Agora acho que deu. O máximo que deu foi isso, só. Então, beleza. Dá pra ver a bochecha. O torneio é sério, gente. Vamos concentrar aqui. O torneio é sério. Pronto. Então, o mestre nacional Roberto Molina jogando contra o Simo Langdei. E agora ficou show, né? É, quem quiser ver a live dele, ele tá em live ali com a câmera frontal dele, né? Também. Tá. Então. O Lompeão Dama Clássico. Os dois jogam muito parecido. Eles tem um estilo muito parecido, os dois. Jogam bem posicional sempre. Trocou, trocou. Cavalo A4. Molas com seus planinhos aqui de zona de conforto. E cavalo C5, né? Jogou Dama C7. O torneio é sério, gente. O torneio é sério. Vamos focar nas partidas aqui. Jogou 2C1. Então, tem o ataque da minoria aqui. Pessoas que falam que é a grande mentira dos livros, né? Vai jogar 4B5. Mas se chegar 4B5... Chato pro preto. Bem chato. Em compensação, o preto tem a coluna central. Cavalo D6 é um lance típico aqui. Pra trocar os bispos e botar uma peça em C4. Eu gosto bastante do preto aqui depois de cavalo D6, na verdade. Ah, tem que mudar o tabuleiro. Tem razão. Me lembrado. Agora sim. Beleza. Agora sim. Jogou certinho. Cavalo D6. Dá pra melhorar mais a câmera do Molas? Acho que não. Trocou. A poção costuma ser boa aqui pro preto. Não dá pra melhorar muito mais que isso. Cavalo D3. A5. Tá andando aqui o Simol, né? Olha o rating como tá equilibrado. O Molas tem 100 pontos a mais de blitz aqui, mas o rating feed deles é quase idêntico. Acho que é uns 20 pontos a mais pro Molina. E o rating blitz 100 pontos, mas varia muito, né? O Simol já teve mais que isso. É favorito de toda forma. Molina, mas pouca coisa. Bem pouca coisa. Deixei as pretas embaixo. Eu tô acompanhando as câmeras. Na próxima vai inverter. Pra gente não ficar mudando as câmeras só da hora também, né? Deixa eu ajeitar aqui o meu ângulo também. Beleza. Pronto. Agora sim. Jogou uma D7 tacando a torre. Ele não avisou a gente? Não, ele não é um pouco favorito. Mas é super equilibrado aí. Super equilibrado. Eles tem um estilo muito parecido também. Um sólido os dois, né? Dama 1 jogou Molina. Jogando rápido Molina. 40 segundos de vantagem. Esqueci de pegar minha água, hein? 2-C6. Quer dobrar com 2-C8 aqui depois. Quem ganha nessa disputa pega o Rafa Chess na grande final, é. Na mosca, acertaram. Tô começando a gostar aqui da posição do Simão. Quer jogar F6, quer jogar G5. Cavalo D6, quer trocar na coluna C. Acho que F6 eu gosto aqui. Ah, tem uma tática aqui, parece. Tinha uma combinação... Ah, cavalo D2, né? Talvez? Não. Não, tinha alguma coisa ali. G5 eu gosto bastante. Você pode jogar com F6. Depois F6. F6. Tá começando a ficar apertado Molina, hein? Tá dominando a posição. A única coisa é que a longo prazo tem um pião fraco, né? Então, Molina joga muito assim. A estrutura é melhor a longo prazo, mas... O jogo de peças tá melhor pro Simão aqui, com certeza. Eu acho que F6, dame E6, rei F7. Tem ideias de ataque. Ele malandro, o Simão. Ele quer jogar F6 e rei F7. Só que ele não quer dar na cara esse plano, né? Ele quer jogar assim, mas escondido, né? E jogar... Aí quando jogar rei F7, tá na cara, né? Que ele quer dar mate. Tem ideias de sacrifício em E3, né? Agora não dá certo, mas é uma ideia. É uma posição chata pro Molina aqui. Simão é um cara que joga muito, muito firme. Muito firme, Blitz. Pensando depois de dame E6 aqui, vamos ver. Vou colocar uma música de fundo de novo, né? Baixinha. Dame E2, quer trazer um pouco a dama pra defesa ali. Não pode que a aula D6 tá caindo na torre. E eu não quero trocar também, né? Porque eu tenho o domínio aqui, né? Eu que escolho quando acontecem as coisas aqui de pretas, né? Talvez torre H6. Tenho uma ideia legal, né? Torre H6, torre C6. Torre por H2, rei por H2. Torre H6. E dama H1 mate depois, né? Tem ideias de ataque aqui. Cavalei 1. O tempo equilibrou. Tava na frente do Molina, a posição tá difícil. Equilibrou o tempo. G4. Me evitou dar uma F3. Tá jogando muito firme aqui o Simon, hein? Jogando muito firme. Eu não sei o que fazer de brancas aqui. Sabe por quê? Se tiver cavalo G2 pra vir pra F4, eu posso até jogar G5 aqui. Que acho que é um lance bom. Totalmente paralisado aqui o branco, né? É, eu ia falar isso. F3 que é feio. Feio, mas... Talvez necessário, né? E agora a dama... Trocar, eu acho que alivia. Tá bom também, mas alivia, né? É, alivia muito trocar. Olha a alegria. Molina demorou 0.2 pra trocar as damas. Não porque a Molina, mas porque é o correto aqui, né? Não porque ele gosta de trocar só, mas aqui é a decisão correta, com certeza. Baixou bastante a vantagem agora. Respirou, Molina. Tá por baixo ainda. Tá por baixo ainda. Cavalo B2. Será que vai querer repetir o Simon? Não, né? Tem que voltar pra C4. Torre D3. Empate tá ótimo, Molina. Empate tá ótimo, moça. Empate tá ótimo pro branco aqui. Tá sofrendo, vai sofrer. Se quiser jogar aqui, vai sofrer. O Simon vai apertar essa posição. H4 jogou. Acho que é F6, né? Limita o cavalo. Esse é o tema da limitação do cavalo, né? Deu mais casa que o Molina, né? Agora tem torre G4 chegando. Os torres F6 também. Quase perdido aqui o Molina já, segundo a avaliação. Eu tava repetindo o Simon de novo. Torre B1. Tem acréscimo aqui, não esqueçam, né? Cavalo C4 de novo, pode ser? Ah, ele tomou o peão. Quer pegar esse aqui. 20 segundos aqui, não tem torre D4? Pendurando tudo aqui o Molina, hein? Simão fazendo um partidão aqui. Dominando de pretas. Torre C4 agora, talvez. Cavalo C5. Pendurou torre B6, talvez. Tirou um golpe aí. Tirou um golpe escondido aí o Molina. Agora torre A5. Tá aliviando muito, pô. Agora torre A6, né? Tem que jogar. Torre B5. Parecia muito mais lógico que torre A6, né? Porque agora não consegue avançar o peão. Defendeu bem o Molas. Pio a menos ainda. Ele defendeu bem. Tem que voltar torre B5, não tem jeito. Ah, ele quer dar mate mesmo, é só mate. Ah, defendeu mate. Ah, que malandro. E D2, agora quer empatar o Simon. Agora daqui a pouco vai querer ganhar o Molina, né? Mas tá empatado de toda forma. Torre G3, não ameaça nada. E já sabe, já falei pra vocês, né? Torre Cavalo é um problema aí. Ó, sempre tem duplo. Sempre tem duplo com Torre Cavalo. Enquanto a torre tá longe aqui, né? Então não é tão fácil aplicar um golpe. Ref6, Cavalo D8. Já tem que cuidar. Rei D2. Torre G4 tem o duplo, né? Muito malandro o Molina, né? Mas Simon é malandro também. Simon tá de olho. Repetiu três vezes já, né? Justo. Justíssimo na empate aqui. Dominou a partida inteira, na verdade, o Simol. Mas o Molina defendeu bem. Defendeu bem. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né?